Salve rapaziada, Dom aqui, e ó, tô com o Tix, salve, vocês nunca viram ele no canal, ele trampa com a gente na One Shine e a gente tá indo lá pra Trama Lab, mano, que tá tendo um evento lá agora de lançamento dos nossos produtos e aí tamo colando e vamos mostrar tudo pra vocês. Então, pelo que eu vi no Instagram, o César levou um monte de grail pra lá só hoje, assim, só pra mostrar lá que tem uns expositores muito bonitos de tênis e só hoje vai ter uns tênis bizarros lá. Então é isso, né? Ansioso, Tix? Pra c****, mano, conhecer lá, da hora demais. Vai ser da hora, o Tix trempa com a gente no TI, é o maluco do computer. Me ajuda muito ele. Sinistro, família, vamos ver lá os próximos capítulos. Olha quem eu achei aqui, olha quem eu achei. Achou, surpresa. Ó, se liga, já chegamos aqui, olha como é que tá o pico. Tá, tá cheio de gente, nossa exposição tá muito bonita. Nossa. E aí, o que você tá achando? Pô, mano, colou bastante gente, bastante gente, são três lojas, né, gente? Vieram uma loja de capim, uma loja de pijama e a nossa loja. Então tem muita gente, muita gente interessada em saber como é que é, como é que funciona esse negócio dos tênis. Porque muita gente não é desse meio, né? Essa que é a brisa. Tipo, o pessoal aqui não tá muito ligado como é que é a brisa desses preços. Tipo, mano, a gente trouxe Watch the Dunk, trouxe Canary Yellow. Vocês vão ver aí nas imagens pra não passar muito spoiler também. Os tênis chamam muita atenção. Não, e tipo, pô, como é que custa 50 mil reais de tênis, tá ligado? Os caras são muito shots. Foi o começo do vídeo que o Cezinha tinha trazido outros pares, tá ligado? E a gente vai mostrar, tá muito lindo. Porque, mano, você já olha na vitrine da loja, já tem um Jordan One Off-White sinistro. Então tá muito da hora, o contraste é muito louco. E tipo, as minas tão pirando, mano. Tá cheio de mina na loja. Cheio de influencer também. Já tá vendendo tênis, tá ligado? Já vendemos um aí, vamos ver como é que vai ser esse evento. Vai ser muito legal pra nossa divulgação, pra gente mostrar pro pessoal como é que é da hora, como é que é essa brisa dos tênis e tudo mais. Mas a gente não gravou muito lá dentro também, gente, porque ela tá com música alta. Então por isso que a gente vai gravar mais aqui fora essa parte falada. Exato, mas vocês vão ver, mano. Tem um paredão de tênis, mano, lindo no fundo da loja. Tênis por toda a loja, tá ligado? E a loja foi o que Cezinha falou já, mano. A loja é muito bonita, muito bem organizada. E é isso, ó. O som deu uma ajudada. E aí, o que você tá achando do rolê? Tá muito cheio, muito da hora. O pessoal colou aqui em peso, muito louco mesmo o apoio do pessoal. Espero que a gente consiga vender mais coisas, mas o objetivo aqui vai esse hoje é mais apresentar marcas, explicar como é que a gente funciona, como é que funciona o Unashine e tudo mais. Então hoje é um pouco mais isso, né? Mais uma confraternizaçãozinha. Comis e bebes. Tava comemorada, né, pô? Pegar um docinho na faixa. Eu fui feito pra comer. Eu vou pegar um docinho agora. E aí, família? Não sei se vocês reconhecem esse cara aqui, ó. Ele apareceu no primeiro vídeo, mencionado. Vini Boy, sócio aqui da Unashine. E aí, Vini, o que você tá achando do rolê? Olha como é que o Vini tá chique. Fala pra mim. Porra, olha como é que eu tô. Soeira, tô chique também. É que ele faz o trabalho de rua, compra, vende tênis, eu faço trabalho de escritório. Administro a planilha, emito nota fiscal pra loja. Por isso que a gente se complementa. Precisa do dread pra ter a camisa social. Exato, exatamente. A gente se complementa, mas fala pra gente o que você tá achando aqui da Tramaleve. Eu vou falar pra vocês. A Tramaleve, a qualidade que ela tem, eu já esperava. Mas eu não achei que eles iam dar tanto valor pra uns produtos bons que nem esse aqui, ó. Então, se vocês tão vendo aqui... O cara é um marqueteiro f***. O cara não para de vender um segundo Unashine. O que vocês tão vendo aqui, ó. Canary Yellow, logo na porta. Jordan 1NC. Então, quem sabe de tênis, sabe que só na Unashine isso aí. Só na Unashine. É verdade. A Unashine é um marqueteiro f***. Não, Aya Pitaia. Salve, galera. Finalizando o vídeo aqui. Mano, o evento foi irado, né? Cê é louco, tio. Muita gente, muita gente, tipo, que realmente gosta da gente. Apoia a gente. Vários clientes tiveram falar vários bagulhos muito daora pra gente. De tipo, pô, continua, progresso, muito daora. Muito feliz por ver vocês crescendo. Tipo, isso que nos apoia e faz a gente querer mais e mais e mais sempre, tá ligado? Não, total. E, ó, família. Shopping Vila Lobo, segundo andar. Essa loja aqui tá linda demais. Papo reto mesmo. Exato. Um monte de produto da Unashine. Mais femininos do que masculinos. Sim, mas mesmo assim tem bastante coisa masculina. A gente já deixou um pouco mais de coisa masculina aqui por conta do que vocês vêm pedindo também. E, pô, você dá presente pra tua amiga, pra tua namorada, pra sua prima, pra sua filha. Tem que colar aqui na primavera. Por favor, né? Pelo menos dá uma olhada. Tá por reto. E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele like bravo aqui. Se inscreve no canal. Sininho. Por favor, sininho é o mínimo, né, pô? Correto. Comenta. Comenta o que vocês acharam. Olha a produção desses caras aqui, mano. Por favor, sininho. É pra isso. Os vlogs são de iPhone, mas tá ficando bonito. Pode falar. Por favor, né? Então é isso, família. Muito obrigado pelo vídeo e até. De novo, vamo lá. É a roleta. É a roleta da WannaShine. Alguém quer participar? Alguém quer? Final de evento daquele jeito. Olha o que se eu ganho alguma coisa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. P***. Ah, não. 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 Obrigado.